Mano, você tá vendo o imperador fingindo dizer moitinho aí? O bazuqueiro deles tava escondido dentro da moita, velho. Nem vi. O bazuqueiro deles tava do mesmo jeito. Tem dinheiro manhã, já levaram. Ficou tá aparecendo... Ficou tá aparecendo indígena quando tem caminhão capotado na BR. Levaram foi tudo. Boa noite, Axu. Era um grupo indígena. Vamos fazer aqui o contrato. Vamos fazer esse contrato aqui na mão. Não, porque ele ali não foi a morte, porque ele ali é cabuloso. Ave Maria.